E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Leonardo Queiroz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na tela do canal GamesMS. E hoje, update! De novo, mais um vídeo sobre atualização. Atualização que nós estamos tendo conteúdos praticamente todos os dias, com algumas novidades, lançamentos fakes da EA. Enfim, hoje, uma data concreta pra você ficar sabendo o próximo update oficial dentro do Fórmula 1 2024. Então, se você é novo aqui no canal, óbvio, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comente também se esse conteúdo é legal pra você, se você se diverte, né? Queirozinho sempre deixa você atualizado, saiu alguma novidade, saiu algum embaraço do Fórmula 1 2024. Queirozinho traz aqui em primeira mão pra você ficar sempre ciente do que acontece dentro dos bastidores, dentro do nosso querido Fórmula 1. Óbvio, também não esqueça de passar pelo nosso parceiro Equipe CRT, está na descrição do vídeo o Instagram. Siga lá, óbvio, se você quiser comprar o setup do Queirozinho também, tem na descrição do vídeo o meu contato. Se você quiser participar dos nossos eventos, é só me chamar no WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo também. Siga o Queirozinho lá no Instagram, beleza? E é isso, meu irmão, vamos embora. Já tem data definida o novo update, né? Se você abrir aí o fórum, última atualização, 14 de agosto de 2024. Então, atualização feita hoje. Por isso que eu digo pra você que é em primeira mão, meu irmão. Você já está sabendo na hora que saiu a atualização aqui no fórum, tá? E aí, meu parceiro, só você descer aqui e você vai ver coisa inédita, coisa inédita, coisa exclusiva que não tinha ontem aqui, rapaz. Versão 1.8 do Fórmula 1.24. Semana que vem, começa em 19 de agosto. Então, semana que começa em 19 de agosto. Semana que começa em 19 de agosto é a próxima semana. Então, nós temos hoje é dia 14, né? O vídeo está saindo dia 14, aí tem 15, 16, 17, 18, 19. Então, eles não disseram qual é a data ao certo, mas disseram que vai ser na semana que começa em 19 de agosto. Tomara que seja logo na segunda-feira, né? Eles gostam de atualizar jogo do Fórmula 1 na segunda ou terça-feira, tá? Então, vamos ficar de olho nisso. O Fórmula 1 deve vir já na segunda, tá? Pra gente ter essa versão 1.8 do jogo. E aí, claro, torcendo para que seja uma atualização que não traga bugs, né? Ultimamente, o Fórmula 1 está atualizando e está trazendo problemas. Atualiza umas coisas e volta atrás em outras, né? Vamos ver aqui o que é que está confirmadaço pra vir já na próxima atualização. Tá aqui, aguardando o patch. Uma correção, o ajuste foi feito, será emitido um patch futuro. Itens marcados com new, que pode ser estado anteriormente na sessão investigando, tá? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já tinha mostrado, né? Jogabilidade. Penalidades incorretas para bloqueio ilegal, né? Aquele negócio lá de tomar punição porque você está na pista aquecendo o pneu. Você tomava 5 posições de punição no grid de largada, por exemplo, né? Então, é interessante isso daqui pra poder evitar a criação de novos lobbies online, sem necessidade, né? Jogabilidade. Barra do ERS piscando. Eu não me lembro de ter visto isso, tá? Se você viu aí, por favor, coloque aí nos comentários que o Queirozinho não viu, tá? Isso daqui é novo mesmo, ó. New. New aqui não é brincadeira não. É porque realmente eu não tinha visto isso. Jogabilidade barra ERS piscando. Eu não sei se é o ERS quando a gente está recuperando energia que fica ping, 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 regenerando, né? Como se fosse em vermelho. Eu não sei se é aquele pisca-pisca. Ou se realmente estava piscando a barra lá da bateria, né? Eu particularmente não vi. Não testemunhei isso na prática, né? Multijogador DSQ na volta de formação resultando em DSQ após o início da corrida. Isso daqui é um problema crônico. Estabilidade. Jogo congelado após renovação de contrato na carreira dos jogadores. Dois itens aqui já tinha. E aqui uma coisa nova, né? Faixas. Faixas, quando ele coloca faixas aqui na tradução do Google é porque é pista, ok? E compatibilidade entre o limite de velocidade real da pit lane e as placas colocadas ao lado do pit lane, né? Se você olha lá em Jeddah, a velocidade do pit lane da placa é 80 km por hora. O limite dentro é 60. Então tem muita gente que toma punição, né? Exatamente por acreditar na placa do lado. E vai ser resolvido isso. Não é só na pista de Jeddah que tem essa incompatibilidade, tá? Então é interessante ficarmos de olho aí porque deve ter alguma adição nessa página durante essa semana que está rolando. Até a atualização deve aparecer mais coisa aqui. E claro, se tiver novidade, você vai ficar bem informado porque eu faço questão de trazer para você que está do outro lado da tela. De novo, manuseio. Acho eu que não teremos mais update, tá? Acredito eu, mas nunca vamos subestimar a EA, nunca vamos cravar algo porque essa empresa sabe como alterar as coisas sem nos avisar, né? É incrível como eles têm talento para poder atualizar coisas dentro do jogo sem colocar aqui. Muitas vezes eles atualizam coisas importantes e não jogam aqui, cara. Né? E aí, resta testar e ver realmente o que mudou no jogo igual o Queirozinho traz aqui para você, né? Testa o setup, testa a coisa aqui, testa a coisa acolá, né? Queirozinho sempre tentando deixar você o mais atualizado possível. Então, se você curtiu, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos. Vamos chegar aí à marca de 6.100 inscritos até o final de semana, acredito eu. E você faz parte dessa história. Então, mande para a galera, né? Para o pessoal ficar sempre antenado e dentro do que acontece dentro do jogo do Fórmula 1 2024. Até porque você pagou 500? Então, meu irmão, você pagou 500 conto. O mínimo que você tem que saber é tudo o que acontece nos bastidores do jogo. Feito de bola? Fica com a gente. Ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E, óbvio, fique ligado no canal GamesMS, pois todo dia tem conteúdo para você. Um forte abraço, cuide-se muito bem. Fui.